A Nathalia, pelo amor de Deus, eu te dei dois anos na cara, você quer o que, você quer me tirar de oitário, você quer falar que você ouviu que eu falei com o Tadeu do confessionário, sendo que eu lembro o que eu falei, eu falei que você era a minha prioridade aqui, por que você quer me tirar de oitário, caralho? Por que você está gritando comigo? Me dá um tempo. A forma que você está confessando. Ah, presta atenção, quer até falar as coisas que eu não falei, eu trabalhei no confessionário com o Tadeu, você quer falar o que eu falei pro Tadeu que você escutou fora do confessionário? Tá bom, entendi. Ah, presta atenção, que loucura isso. Você está rindo, DG, para com isso. Eu não, cara. É uma história. Não, caralho. E tira de tossir ele. O Brasil agora está rindo junto, mano, não é possível. Caralho. Aqui, suas coisas. Não, está tudo bem, só me ouve. Não quero falar hoje. Olha, para mim, só quero que você me ouve. Não, não posso, mas eu não quero falar. Por favor, deixa eu passar, Natal. Vou deixar. Espera, não quero falar hoje. Não quero falar, cara. Eu só quero ficar com você no monstro. Não, quer ficar comigo no monstro, caralho. Não quero não, dá licença. Eli. Dá licença. Não baixa a porta na minha cara, por favor. Ok, então também. Tá, turgiria. E agora, quer ver se explicar? Deixa eu explicar isso para o caralho. Calma. Ai, vou ter que comer logo aqui. Ixi, gente, vou pegar minha necessaire, vou levar ela para fora. Vou pegar uma roupa. Eu vou pegar uma roupa. Eu vou pegar minha necessaire. Eu vou pegar a roupa.